São Luís vai dizer que uma vez atingido o grau de pureza espiritual, e aqui eu gostaria de lembrar o livro dos Espíritos, o que se torna o Espírito na sua última encarnação? Na sua última, Espírito puro, bem-aventurado. Puro, último. Não precisa mais encarnar em corpos físicos. Espírito puro. Pois bem, se você imaginava que atingido esse estágio, somando com a regra de transição atual, você poderia aposentar-se? Ledo engano. Atingido o estágio de Espírito puro, inicia-se uma nova jornada de evolução espiritual. E vai dizer São Luís, no topo da escala dos Espíritos puros estão os Cristos. No topo da escala dos Espíritos puros, chegados a tão alto nível de desenvolvimento, eles recebem ordens diretas do Criador. Eu não falei e-mail, eu não falei SMS, eu não falei Facebook, eu falei ordem direta. É o que São Luís diz no texto. Ordem direta do Criador, que os torna, que os transforma, em agentes executores da sua vontade no universo infinito. Infinito. Pois bem, na sua obra, houve um espírita na época que entendeu o alcance dessas colocações de São Luís. Esse Espírito foi Leão Deni. E na sua obra, no conjunto da sua obra, Leão Deni já começa a sugerir que nós tivemos a honra de conhecer um desses seres. Um. Um. Jesus. E o próprio Leão Deni já passa a insinuar, já passa a depreender que Jesus seria o governador espiritual do orbe. já passa a sua obra, e se passa a sê! E o próximo! EН. Obrigado.